Oi gente, hoje vou mostrar essa jaqueta que minha mãe fez. Dá pra ver que aqui, ó, aqui é o lado estranho do outro, que aqui tá maior e aqui tá pequeno, viu? E também aqui tem bolso, um bolso grande, um bolso pequeno, mas aqui é pequeno, dá pra ver aqui, aqui tá tudo escuro. Aqui faz um pouquinho de calor, mas só quando você tirar, fica um pouquinho de frio, então você tem que pôr de novo. Então tchau, tchau, em próximo vídeo, tchau! Aqui gente tá, ó, essa é a malha de algodão, ela é tubular, quer dizer que deste lado aqui e deste lado aqui tem uma dobra. Ele é um tubo, igual se fosse um cano. Aí eu deixei aqui, ó, como é pequenininho, ó pra vocês verem, ó. Deixei tudo, ó. Aqui é as costas, que ficou na dobra deste aqui, a frente, o revel com acabamento e a manga. Aí como ele é retalho, então tem essa parte aqui, ó, aí um pedaço dela, que essa aqui ainda é a parte daqui, ó. Ela vem aqui, vira aqui, então aqui tá na dobra. Aproveitei esse pedaço pra tirar a gola. Tanto a gola, como o acabamento e essa parte aqui da frente eu vou deixar um centímetro, tá? Aqui eu vou deixar um centímetro, aqui eu vou deixar um centímetro. No resto eu vou cortar do mesmo tamanho. Por que que aqui eu vou deixar um centímetro, aqui eu vou deixar um centímetro e aqui eu vou deixar um centímetro? Porque eu vou virar o tecido depois de costurado pra dentro, então ele vai ser engolido aqui um centímetro. Pra ele não ficar menor do que o normal, aí eu tô deixando esse um centímetro pra poder virar. Aí tem aqui, ó, esse aqui é o mesmo que esse aqui, eu tirei na dobra também, tá? E mesma coisa aqui, ó, tô aproveitando o pedaço que sobrou de retalho pra tirar o bolso. Aqui é quatro vezes. Então aqui nesse pedaço eu vou conseguir só tirar dois, né? Porque é um aqui e um aqui, e eu preciso de quatro. Então eu vou tirar aqui, organiza e tire em outro pedaço de retalho também. Então é mais ou menos assim que tá. Vou cortar tudo e vamos costurar. Vamos começar pelo bolso, tá? Mas eu vou organizar aqui pra vocês verem o corte. Então prontinho, gente. Gente, eu já tenho tudo aqui que eu preciso. Agora a gente vai montar o bolso, tá? Esse bolso aqui pra fazer todo o resto. Então eu vou pegar o carbono e vou marcar em um dessas partes aqui, olha. Uma não, duas, né? Duas dessa parte. Esse desenho aqui pra gente ir pra máquina. E também marcar ele no... Aqui no... Na peça da frente pra eu saber a colocação direitinho. Então eu venho com o carboninho aqui, ó. E faço esse desenho aqui pra eu saber o posicionamento certinho do bolso. Senão ele fica fora, tá? Então, não esquece. Você vai pegar o carbono. Vai enfiar ele aqui. Vai fazer o desenho aqui. Vai pegar o carbono e vai fazer em duas partes dessa aqui. Uma pra ficar aqui na esquerda e outra pra ficar na direita, tá? Pra gente poder montar. Então aqui, olha. Tá com a frente. Vou tirar. Eu achei minha carretilha, então já pude marcar. Então vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vai dar. Deixa eu chegar aqui pertinho, olha. A marcação do carbono. O que que eu faço, ó? Com a marcação que tá aqui. Eu pego aqui, ó. A marcação que eu fiz agora foi no avesso, tá? Porque ele tem que ficar direito com o direito aqui. Então, com a marcação aqui, olha. Eu posso vir olhando. E aí com a marcação aqui, o que que acontece? Pra me auxiliar aqui, ó. Vou colocar dois alfinetes aqui nas pontas. Pra bater um com o outro aqui, ó. Aí eu venho, ó. Vou bater um com o outro. Até ficar certinho, ó. Até ele ficar em pézinho e bater aqui. Acertei. Tá? É claro que tem outras maneiras mais fáceis. Mas eu gosto desse aqui que a minha não falha, não. É simples, é doidinho, mas legal. Então aqui eu já sei que tá batendo. Eu venho e vou alfinetar ele aqui. Deixa eu ver se não vai... Então eu já tenho o primeiro alfinetado. E vou fazer a mesma coisa com o segundo. Eu venho aqui. Faço a marcação aqui, olha. E venho. Com a marcaçãozinha aqui, ó. Já tá no lugar. A mesma coisa aqui. Já tá no lugar. Então o alfineto, ele já tá no lugarzinho. Aí o que que eu vou fazer agora? A gente vai pra máquina e vai costurar aqui. Mas não é costurar tudo, não. Em volta todo. Mas aqui temos que abrir. Então o que que nós vamos fazer? Eu vou colocar de outra cor a linha. Pra destacar pra vocês a costura. Pra vocês verem. Mas na hora de costurar aqui na malha. Se vocês quiserem. Porque assim, tem costura pra vincar na malha. E tem outros bolsos que não tem costura. Aí isso fica só ao cargo. Nós vamos, então, fazer aqui o bolso embutido. Vou fazer com uma linha diferente, mais forte. Pra vocês verem como é que fica. Então, gente. Eu vou fazer o que? Eu vou passar aqui a costura. Eu tô fazendo. Ele vai ficar com dois centímetros. Que tem um aqui e um aqui. Então você pode deixar assim. Um, um. Igual um bolso mesmo embutido social. Ou dois centímetros. Que igual eu vou deixar. Igual eu falei também. Pode colocar um zíper aqui. Nesse bolso. Então vamos costurar em volta dele todo. Então nós vamos fazer. A gente vai fazer o quadradinho certinho. Tá? Nem tirar, nem pôr ele aqui, ó. Então, pra vocês verem aqui, olha. Ele pegou todo o quadradinho. Não teve uma costura fora, olha. Não teve uma costura fora. Aqui tá de branco. Aqui não dá pra ver, não. Tá vendo? Por isso que eu mudei a cor. Ele assim, ó. A gente enxerga. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Só que até um pedaço. Depois eu vou fazer uma mini cruz aqui, ó. Então eu faço uma aberturinha aqui, olha. E vou cortar. Pego aqui e vou cortando. Não até o final. Aí tá vendo, ó. Vou cortando. Corto mais ou menos até aqui. Seria um centímetro. E venho pra lateral. Até o finalzinho mesmo. Depois venho aqui. Então aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Bem até o finalzinho. Se não for até o finalzinho, ele não fica bom. Então eu venho e corto aqui, ó. Mesma coisa. Antes de terminar. Eu venho aqui e vou até o finalzinho. E faço a mesma coisa com o outro aqui, ó. Aí pronto. Pra que que eu faço isso aqui? Isso aqui pra me ajudar a virar e a manter o bolso no lugar. Então tá aqui o bolso. Aí, olha. Essa parte vai ficar toda virada pra dentro. Então, ó. Eu vou enfiar ele aqui. E vou enfiar esse aqui, ó. Olha pra vocês verem. Quando ele fica bom, ele fica um retângulo perfeito. Só que eu não quero esse buraco. Porque eu não vou colocar a zíper. Essa parte de cima. Que é essa aqui, olha. Ela vai ficar do jeito que tá. Essa de baixo que vai vir subindo. E vai tampar o buraco. Então a gente vai vir aqui e vira. Vem com essa parte aqui, olha. Ela vem dobrando assim, ó. Desse jeito. Dá uma organizada. Pra você puder colocar essa parte pra baixo. Pra dar profundidade pro bolso, ó. Aí você coloca ela pra baixo e vem. E tampa aqui, ó. O alfinete é bom, tá, gente? Pra gente poder ter uma noção do... De como tá ficando. Eu vou alfinetar aqui só pra vocês verem. Aí tá aqui, ó. Depois eu dou uma ajeitada melhor. Aí você vai arrumando. Se você coloca aquela parte pra baixo, dá a sensação de profundidade no bolso. Olha, ainda dá pra ver um pouco do carbono. Mas dá pra dar uma profundidade. Aí depois que a gente fizer isso, o que a gente vai precisar fazer? Pra manter esse bolso do jeito que tá, eu tenho que vir aonde que tá essa parte aqui. Costurar lá, gente, aqui com esse pedaço que eu dobrei. Que aí o meu bolso, ele não vai desfazer aqui, tá? Aí agora aqui, a gente vai fechar aqui, ó. Costurar essa parte. Pra manter o meu bolso preso. Então depois que eu conseguir manter aqui, olha. Eu posso tirar o alfinete. Que ele não vai pra lugar nenhum. Ele aqui, ó. Não sai do lugar. Ele vai ficar preso, ó. Ele vai ficar presinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Deixa eu tirar essa parte aqui de cima. A gente vai pegar o forro, o fundo do bolso e colocar aqui. Igual eu falei com vocês. Ele diminuiu. Ele aqui tinha 10 centímetros daqui até aqui. Ele perdeu, ficou com 8. Então a gente vai ter que refazer o... Praticamente o bolso. Aí a gente vai... Como vai ser o overlock, o que que a gente faz? Eu não alfineto muito na beirada, porque senão passa na navalha da overlock e até estraga. Aí aqui, ó. Tá vendo como é que ele diminui? Ele fica menorzinho. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Aí depois que fez, a gente vai overlockar e tirar esse excesso aqui, que ficou maior. Passa aqui do lado e passa a overlock aqui, pra gente continuar montando ele. Aqui tá a frente com o bolso já pronto. Aqui vou dar uma dica, que às vezes você não quer que essa parte aqui fica mexendo e abrindo só essa aqui, ó. O que que você pode vir? Tá aqui, ó. A linha rosa, você vem e fixa ela aqui, ó. Aqui não dá pra ver não, mas aí você vem e fixa, costura isso aqui. E ele vai tá fixado. Então ele não vai ficar indo pra lá e pra cá. Então o bolso fica tranquilo aqui, ó. Não fica dando aquele beiço. Então depois, ó, que eu costurei o bolso na overlock, a gente vai colocar aqui, ó. Direito com direito da frente, vem com as costas. E vai fazer o quê? Juntar os ombros ali, ó. Então eu vou juntar esse ombro aqui. Junto o ombro com o outro. Junto aqui também o outro ombro. E vou overlockar. Mas não é só isso que eu vou overlockar, não. Eu vou deixar esse aqui pronto. Vou pegar aqui, ó. O revel das costas. E o acabamento do revel da frente. E vou fazer o quê? Vou juntar ombro com ombro também. Vou pegar ele aqui. Igual eu falei com vocês, ele na dobra. Aqui vem bonitinho. Vou vindo aqui direito com direito também. E vou costurar os ombros também dos acabamentos. Pra que tudo fique o mais limpo possível, tá? Arrumo aqui. E overlocko aqui, ó. Overlocko essa parte aqui. Essa aqui eu não vou overlockar, não. Só essa. Se possível, também passa uma costura reta. Porque na hora de virar ele ficar com o melhor acabamento. E a gente vai começar a colocar a gola. Então, fechamento de ombro. Tanto do revel como da jaqueta. E fechamento de gola, tá? Então tá aqui, ó, gente. Aqui tá o acabamento. O revel aqui. Overlockado aqui em cima. Tá aqui, ó. A gola overlockada. Mas eu ainda vou passar uma costura reta aqui assim, ó. Porque pra virar, igual eu falei com vocês, por que que eu deixo um centímetro? Porque se eu virar, vai ficar esse um centímetro aqui pra dentro. Senão eu perco no tamanho da gola. Pra virar. Aí se você quiser passar uma costura aqui pra ficar bem apertadinho. Bem legalzinho no lugar. E aqui, overlockado aqui no ombro, ó. Aí agora, o que que eu vou fazer? A gente vai costurar. O que que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui. Virar. Costurar aqui. E vou colocar no decote pra gente poder montar o decote e já montar aqui o zíper. Agora que eu costurei, virei aqui, ó. Eu coloquei um alfinete pra me auxiliar. Eu vou vir com a costura na gola pra ela poder ficar firminha. Eu dei mais ou menos um pezinho de distância pra gola. Então ela já tá pronta. Agora eu vou montar ela lá no decote pra gente colocar. Então aqui, olha, gente. Veja como eu coloquei, ó. Aqui é onde que eu fiz a marcação. E aqui é a outra marcação. Aqui tá o direito. E eu coloquei a gola pelo direito primeiro. E se você ver, eu não alfinetei. Mas ela aqui vai dar certinha. A gente vai vir alfinetando. A gente vem alfinetando aqui. Acondicionando a gola no tamanho dela direitinho, ó. Se você mediu certinho, ele não vai nem sobrar nem faltar. Então aqui, ó. Então, eu alfinetei toda a gola. O que que eu faço? Do jeito que tá aqui. Direito, gola. E vou vir com o acabamento todo. Eu venho com o acabamento aonde. Com o acabamento assim, olha. No direito, ó. E vou organizar ele. Pegar ele aqui, nessa ponta. E ir alfinetando ele todinho em volta aqui, olha. Só que a gente não pode esquecer o quê? Que vai ter um lado que vai ter zíper e o outro não vai ter. Então, a gente tem que ver se é pra menino ou pra menino que lado que vai ficar. Então, aqui, olha. Tá aqui. Revel. Ele todo alfinetado aqui, ó. Como vai passar no overlock, você não precisaria colocar numa reta. Mas eu vou fazer na reta aqui primeiro, porque na minha overlock, essa parte, principalmente aqui, que tá mais grossa, ela patina. Então, eu vou passar isso aqui na reta todo primeiro, depois numa overlock. E também pra tirar os alfinetes, porque se eu passar com alfinete lá na valha, né, na guilhotina, ela pode até cegar a faca da minha overlock. Então, eu passo. Eu já sei que deste lado, é o lado que vai ter o zíper da Inês. Olha pra você ver. Aqui tá o bolso, ó. Nesse lado que vai ter o zíper. Então, eu vou costurar até mais ou menos aqui, ó. Eu coloquei esse alfinete aqui embaixo pra marcar que aqui eu não vou costurar. E aqui, eu vou costurar todo até aqui embaixo. Tá? O zíper eu vou colocar por último. Por quê? Porque eu tenho que colocar o punho primeiro pra colocar o zíper. Então, eu vou deixar essa parte aqui aberta. E essa aqui eu já vou deixar fechada. E vou, quando eu terminar, já colocar aqui, ó. Nessa abertura da cava, vou alfinetar as duas mangas pra poder fechar. Então, aqui eu vou começar com a lateral e vou vindo aqui pelo decote. E vou deixar o lado do zíper aberto. Então, eu tô deixando esse pedaço aqui, que é onde vai tá o zíper sem costurar. A gente vai deixar ele aqui, depois a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer o resto da blusa. A gente vai colocar as mangas alfinetadas nas cavas. Então, aqui, olha, a cabeça, ela tá toda colocadinha, ó. Não tá sobrando nada. Por isso é bom testar a modelagem no papel pra você ver a cava, você tem que mudar ou não a cabeça aqui da manga. Pra você ver, ela tá certinha. O que que eu vou fazer? Igual eu falei com vocês, a overlock, ela não passa em cima igual a reta. Eu vou passar, porque eu prefiro, tá? Porque eu acho um trabalho melhor do que ficar tirando. Às vezes, a overlock vai empurrando a malha e a malha vai esticando. Quando vai ver, ficou maior que o normal. Então, eu vou passar uma reta aqui. Vem na cabeça, depois overlocko. E a gente vai fechar aqui a lateral, tá? Vai vir aqui. E vai fechar essa lateral. E a lateral aqui. Então, aqui, olha. Fechei tudo. Porque é uma segurança pra quem não tá acostumado com a malha. Trabalhar. É uma dica que eu dou. Aí, depois, que você passou o overlock aqui, você vem fechando aqui a sua lateral. Quando terminar e fechar as laterais, a gente vai trabalhar com a ribana. Tanto embaixo, quanto no punho. Pra gente poder o quê? Fixar o nosso zíper da lateral, tá? Então, eu vou terminar aqui e vou fechar pra gente colocar o punho. Então, gente, aqui tá o punho, ó. Alguns lugares chamam a ribana. Deixa eu ver se eu chega aqui perto pra você, ó. Uma malha canelada. Aí, o que que eu faço? Eu compro, tem várias cores. Tem esse punho aqui, ó. Deixa eu ver se eu chega perto. Tá vendo, ó? Esse aqui é amarelo, que eu comprei pra fazer uma roupa pra uma cliente. Você compra, é no quilo, mas eles tiram o tamanho que você quiser. E a partir de 20 centímetros. Então, ele é tubular, olha. Quando fala tubular, ele lembra um tubo. Ele tá aqui. E desse lado aqui, olha, não tem costura. Ele é inteiro. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar 10 centímetros daqui, ó. 10 centímetros, porque eu vou dobrar ela. E vou aproveitar ela assim. Mas aí, você pensa assim, não, mas isso grosso? Não. Eu vou cortar os 10 centímetros. Vou vir aqui, cortar aqui. E vou aproveitar isso aqui, tanto pra barra lá embaixo, quanto pro punho. E o que sobrar, a gente usa em outra coisa. Então, eu vou marcar 10 centímetros. Que é a grossura, o dobro, né? Que eu quero usar 5. Então, eu tenho que pensar em 10, porque ele tem que ficar virado. Então, eu cortei aqui, gente, aqui, ó. Os 10 centímetros e cortei aqui. Porque eu vou fazer assim, né? E vou usar ela assim, ó. Então, quem olha assim, ó. Ela vai ver ela passada na overlock aqui. E aqui embaixo, sem trabalho nenhum, ó. Só que tem essa parte aqui, ó. Essa parte que tá pronta. E eu preciso colocar... Ele aqui, ó. Só que se ele tiver aberto, ele não vai funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou overlockar e vou virar ele pra usar com essa parte overlockada. Overlockada, porque ele já vai tá batendo com essa aqui overlockada. Depois, eu vou colocar ela bem, um pouquinho mais esticada. Pra que na hora que eu costurar o punho, ele diminua a parte de baixo, igual a manga. Então, aqui, olha. Eu overlockei essa parte pra ela ficar com o acabamento escondido. Que é o que é o acabamento que vai bater com esse aqui, olha. Então, eu posso vir com ele aqui organizar e alfinetando. Aí, aqui, eu organizo bonitinho. Pra não perder essas duas partes, tá? Pra elas ficarem certinhas. Eu venho e costuro. Vou alfinetar, porque na hora que virar aqui, ó. Uma, bater com a outra. Então, tem que tomar muito cuidado. Igual pra vocês, se vocês quiserem alinhavar ou passar na reta ali só pra dar a segurada. E assim, ó. Ele estica. Então, você vem e dá uma esticada. Pra você costurar ele e ele ficar mais justinho embaixo. A mesma coisa aqui, ó. Pegou um pedaço. Dá uma esticada. Se você tiver uma habilidade com a máquina overlock, você já faz direto. Mesma coisa e vai indo, ó. Até chegar lá no final. Pega. Dá uma esticada no punho. Alfineta só pra você manter ele aqui. Vai fazendo até lá no final. Então, eu alfinetei até o final aqui, olha. Eu gosto de cortar o quê? Um pouco a mais, tá? Então, é uma maneira de fazer uma segurança aqui. Cortei. Então, olha aqui. O que sobrou aqui, a gente vai usar pro punho. O que sobrar também, a gente usa em outros projetos de malha, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Se você tem dificuldade, por favor, faça na reta depois no overlock. Eu vou de uma vez no overlock, começando sempre pela parte que já tá melhorzinha, vindo puxando pra outra, tá? Então, eu vou overlockar. Já vou trazer o overlockado. Então, aqui, gente, como é que ficou? Aqui. Depois, a gente vai bater uma costura aqui, ó. É que acontece. Chegamos aqui, não é? Na parte onde que eu vou colocar o meu zíper. Então, eu abro aqui, que é aqui onde que eu vou colocar. Eu venho com ele o quê? Ele tem que ficar assim, ó. Só que eu tenho que virar. Então, eu vou tirar essa parte. Eu vou precisar... Eu vou precisar dessa aqui, ó. Que aqui vai ficar desse lado. Então, eu vou tirar. Deixa o que eu não preciso. E vou fazer o quê? Vou virar do avesso aqui, ó. Vou pregar ele junto com essa parte aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Vai vir, arrumar ele aqui pra ficar bonitinho. Alfineta. Depois que ele estiver todo alfinetado, a gente vem... E coloca ele até aqui em cima, bonitinho. Vem com essa parte. Arruma. Passa na máquina, tá? Bonitinho tudo pra fechar. Depois, você vem com uma... Overlock aqui pra fazer só o acabamento aqui de baixo mais. Então, você vai overlockando aqui pra acabar. Então, eu vou alfinetar ela bonitinha. O zíper aqui na blusa. E nós vamos costurar junto na máquina. Então, tá aqui o zíper colocado. Até aqui embaixo que a gente vai pegar com a costura. E vai segurar. Não precisa ser muito pra dentro, não. Pode ser mais aqui pra baixo. Mais aqui pra baixo. Porque o dente tá bem pertinho. Então, você aqui, olha. Com o pezinho, você consegue, tá? Aí eu vou vir aqui primeiro. Então, aqui tá pronto. O meu pezinho, ele anda mais um pouquinho pra lá. Então, se eu conseguir também ir mais pra esquerda, vai ficar meio melhor. Aí, depois que a gente foi, passou aqui a costura, passou o overlock aqui pra dar esse acabamento aqui. E a gente vai virar e vai arrumar esse acabamento aqui. E, é claro, cortar o excesso aqui de zíper. Já posicionei o zíper. Só que pra costurar ele, eu tenho que fazer o acabamento aqui de baixo. Subindo aqui e passando pela gola. Pra ele ser posicionado, sempre tem que tá fechado, tá? Aí, vocês podem ver aqui, ó. Que esse aqui é o revel, que não foi costurado junto. Igual esse aqui que foi costurado. Então, o que acontece? Eu dobrei ele com o alfinete pra dentro. Porque na hora da gente passar aquela costura, ele vai ser costurado junto. E essa parte aqui, ela é pra cima. Então, ela tem que tá pra cima. Pra gente vincar ela aqui, ó. Tá? Ela não é muito grossa. Então, você não precisa ficar com um pezinho aqui. Você pode vir com um pezinho de meio milímetro. Meio milímetro não. De meio centímetro aqui. E faz acabamento todo primeiro lá em cima. Pra depois a gente colocar por último. Por quê? Por causa que o zíper, ele vai ficar em cima dessa parte aqui. E ele precisa de acabamento. Se você fala, assim, Adilana, mas como é que eu vou posicionar o zíper certo? Você vem com o seu molde. Pra te ajudar a saber a direção que você tem que colocar o zíper. Então, depois que a gente fizer o acabamento aqui. A gente posiciona o zíper. Eu vou colocar o acabamento aqui, ó. Eu vou fazer o acabamento todo. Na máquina, bonitinho. Depois a gente vai colocar o zíper. Como o zíper é preto, o acabamento tem que ser preto. Então, eu também vou trocar a linha. E vou fazer. A gente vai fazer um aqui por mais perto de fora. E o outro mais aqui perto, tá? Então, tá aqui, pessoal. Olha. Deixa eu ver se eu chegar mais perto. Dá pra ver. Costurei aqui, ó. Se você for fazer uma blusa dessa, ou só daquela de zíper na frente, destacável, e a sua ficar dando barriga assim, olha, gente. O que que eu vou dar uma dica pra vocês? Aqui, na parte da frente, você coloca uma fitinha de dois centímetros de intertela, tá? Pra dar estrutura, pra ele ficar assim, ó. Eu não coloquei no meu não, mas às vezes o que você vai fazer é dar uma barriga. Aí é só colocar a intertela que ele vai ficar firme. Então, aqui, ó. Tamo aqui com o zíper. A gente vai alfinetar ele bonitinho no lugar. Pra ele não fugir. Eu tô fazendo ele aparente, igual tá no modelo. Mas se você não gostar do aparente, igual eu expliquei, você faz um recorte aqui, tem que ser dos dois lados, pra ficar igual. E enfia ele dentro do recorte. Aqui, eu vou passar bem aqui na beiradinha a máquina com a linha preta e depois um pouquinho mais perto dele, linha preta. Como vai sobrar, a gente vai cortar essa sobra e vai queimar ela aqui em cima, tá? E depois vem com uma costurinha aqui, olha, indo voltando perto do dente, pra na hora que se a criança subir até em cima, ele não soltar, tá? Então, a gente vai cortar o que tiver sobrando, dar uma queimadinha aqui e passar o que precisa. Então, é só voltar a fechar de novo pra você ver qual que é o tamanho. Então, a gente fecha de novo, vê quanto que sobrou, olha. Corta acima de dois, três dentes. Corta aqui. Queima essa parte aqui. E na hora de costurar, a gente costura bem aqui, ó. Não precisa ter medo, é só cortar aqui, ó. Dois, três dentes. A gente vem com o isqueiro, dá uma queimada aqui. E faz a costura. Então, vou começar de cabeça pra baixo, pra ele não enrugar. Porque se eu começar daqui pra cá, ele não desce, sabe? Parece que fica sobrando, fica errado. Então, daqui pra cá, eu consigo qualquer ruguinha que der no zíper, eu consertar aqui. Então, eu vou começar daqui pra cá. Fazer uma costura bem aqui na beirada. Aí, ó, prontinho. Bem colocadinho. O zíper. Agora, só falta o punho. Então, agora tá aqui o punho. Aqui tá o punho aberto, overlocado. Aí, o que que eu fiz? Costurei. Porque ele tem que ser praticamente interiço. Aí, você faz isso. Você já tem o seu punho. Essa parte da costura, ela fica com essa parte aqui. Você vem e alinha essa costura aqui do punho. Entrando aqui dentro com a costura do nosso querido, da nossa querida costura da manga. Arruma o punho aqui. E costura. O punho, ele é de 2 a 3 centímetros menor, tá? Que o punho da blusa vai ficar apertadinho. Se você achar que tá muito apertado, você pode deixar do tamanho, não tem problema não. Aí, vem aqui e costura bonitinho com o overlock aqui e já tá pronta a nossa blusa. Vou overlockar ali e vou fazer um vídeo pra vocês verem como é que a blusa ficou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.